Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois este seu deserto vai servir de testemunhos para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois este seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar O sonho de alguém De novo E vai ressuscitar E vai ressuscitar O sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai Eu sou Jesus, o Nazareno já dei ordem Deus vai na frente Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha, pra quem Ele confia Ega as suas mãos Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Deus vai na frente Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ele abre as portas Ele trabalha para o que nele De noite ou de dia Ega as suas mãos, igreja Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Pega, 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 pega Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Sim O meu Deus O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos E que nos teus duvidos E que nos teus duvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele escolher Se ele não quiser aparecer Vai seu povo entender Em meio ao silêncio E ele está E ele está aqui A resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido E ele está aqui Tem glória dele aqui A alta tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Levante as suas mãos Que só há o Deus E outro Vem, vem Ao som de guerra Ao som de guerra Toca, toca Toca, declare E outro Igual Não há Levante as suas mãos Igreja Ele está aqui E outro Igual Não há E outro Igual Não há Tem batismo Vem como La pareda de fogo Vem como La pareda de fogo E pousa Sobre cada um de nós Vem, d pousa Chacacaba Reivi Vem, quora Pega 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 Agora Agora Vem, vem, vem Vem, vem Vem, quora Vem Vem como La pareda de fogo Vem como Chacabalaba De na Pega Pega Pega, pega Mais forte Vem com Chicanha É palavra Yeah, yeah Forte Pega, 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 pega Yeah O céu se abriu Yeah O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor Levante as mãos e diga O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor A igreja ter um minuto de glória, por favor